Fala galera do canal ApertoPlay, beleza? Pessoal, começando mais uma pescaria pra vocês, olha o tempo feio que tá isso aqui galera Tempão de chuva, já tá garoando Estamos no pesqueiro Boitu Pesca, aqui na cidade de Boituva Começando aí, montamos os equipamentos Tá eu, Carlinhos e o Maurício Começando logo cedo galera, jogamos aí a boia-guia Escuta o som, é melhor né Jogamos a boia-guia com tripa de frango fresco Lá do Claudio Mar, iscas vivas Do sardinha também, mesmo esquema Já já a gente vai começar a cevar pra ver se sobe com esse tempo nublado Tem grandes possibilidades aí do peixe subir Corresponder bem na ceva, vamos ver A gente consegue bater uns peixes na antena pra vocês Diretinho e tudo mais Aí galera, ó Primeiro exemplar do dia, pra abrir nossa cota aí Como o Léo falou né, na tripinha lá do Claudio Amaro, iscas vivas Vamos soltar, mostrar o do Léo e ir atrás de mais Peixe bom, peixe bom Aí pessoal, segundo exemplar né, do dublezinho que vocês acompanharam Chique demais Já começando com uma média excelente Bora mandar pra água e ir atrás de mais peixes pra vocês É isso aí pessoal, pescaria só tá começando Como vocês estão vendo Um dia bem feio aí Feio não né, uma benção né galera A gente tava precisando de chuva Bora lá, atrás de mais peixes Fala pessoal, bateu uma de fundo Foi tomar café Aí eu deixei ela Tirei as varas que a gente tava usando Uma cevadeira e uma boiaguia Deixei só de fundo Aí a gente virou ali E o Léo falou Nossa, é que ela ali esticada Falei, cara Era meio de fundo eu acho Uma chuva rapaziada Uma chuva Abençoada 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 Tá precisando Encher os lagos aí pra gente continuar pescando Não dá pra reclamar não O que é um dia de chuva aí né Ainda mais pescando ainda Não dá pra reclamar não Para a Top Carbon A paletinha da Lumes Flexa 300 E a 0,50 Douradona Sempre presente aí na nossa pescaria Na boiapão E na de fundo Eu gosto de pescar com uma linha Um pouco mais grossa né Pra você ter uma segurança Porque Na boiapão geralmente bate Os maiores E não é um peixe grande Mas que força Já cheguei pra trabalhar Poxa, bicho É com a cura Aí rapaziada Olha o tamanho do pratão Pensa no pacu grande Olha isso Bonito hein Ganou hein É isso aí rapaziada Muita chuva aí Mas vamos trocar Trocar isso dessa vara aí Vamos atrás de mais peixe É pessoal Depois desse pacu aí Do Maurício A minha boiapão ali no meio E já deu-lhe uma pancada Equipamento galera Retira a FW2 Minha 0,50 Da Dourada Vara TopCast Pro da Lumes Fazia um tempinho que eu não pescava com ela O pessoal tem me perguntado bastante Da TopCast Aí eu resolvi voltar Usar ela Pra falar A gente não tava usando as outras varas Pra mostrar mais Sobre a TopCast Ela é muito versátil Você consegue pescar de tudo com ela Porque ela é firme E também Ela consegue ser Como que eu tô falando pro pessoal Semi rígida né Ela não é parrodona E também não é muito flexível Então você tem uma ação rápida Escapou Você tem uma ação boa aí Pra fisgar tanto o boiapão Quanto o fundo Quanto o cevadeira É isso aí Tô usando a tripinha de frango No No azol Na boiapão E é isso aí Bora lá atrás de mais peixe É rapaziada Bateu agora no Na boinha guia Carlinhos deu uma boa cevada aqui O peixe começou a subir Nossa minha guia até foi Minha guia não É a guia mesmo Aí joguei uma cevadeira ali Com boinha boião Uma tripa Na boinha guia E arremessei lá Um pouquinho pra frente da ceba Vê se consegue desviar um pouco Das tilapes E deu certo Ah pra onde você vai Pelo de Deus Peixe tão muito saudável Aqui no Boito Pesca Não importa o tamanho Que você pega Eles tão brigando bastante Olha lá Na boca do menino Comedor de tripas Aí rapaziada Um belo peixe Vamos soltar ele lá E Vamos atrás de mais Vamos soltar no tapetinho Aqui Ali é meio alto Paradinho Você já vai pra água já Você fica de pé Assim aqui Claro Tapetinho do Simon Rapaziada Excelente aí pra você Tá soltando peixe Quando é um pouquinho alto E a água tá um pouquinho baixa E daí pra você não soltar o peixe Dar um tibum Aí eu ficava usando Tapetinho do Simon Valeu? É pessoal Armei aqui ó International Com a vara Top Carbon E uma carpinha Olha a carpinha pendurada lá Parece uma sardinha Ela tá viva ainda ó Deixar ela dentro da água Pra Voltar pra Pra água Deixar ela dentro da água Pra voltar pra água Cês entenderam né? Carlinho chegando aí Pessoal com o dublezinho Aí galera ó Mais uma ação na Boia Guia com tripa Trepinha fresca Hoje a gente tá tendo Muito resultado Olha galera Que bonito Que darada Aí pessoal Pirarara Aqui no Boito Pesca Todas as piraras Vocês pegarem Nesse lago galera É desse porte Pra cima tá Essa daqui é a média Que eles deixaram Nesse lago As menores Estão nos lagos De apoio Então Sempre nesse porte Chique demais né? Bora lá Acompanhar o Carlinhos aí Aí galera ó Um belo exemplar Na telinha de vocês aí Peixe bonito Saudável Brigou bem Vocês puderam acompanhar A briga do Léo Com a pirarara Mais um dublê Pra vocês Vamos soltar Aproveitar que parou a chuva E atrás de mais aí ó Bora Que tá só começando Aí Maurício Acertou hein Uma música diferente agora? Acertei Banana e mel Boinha boião Peixe começou a subir Deu uma parada Na chuva Acabei de arremessar Foi o primeiro arremesso Nesse sistema Nossa E essa tomada de linha Aí sim né? Isso aqui é muito pesca Rapaziada Muito show Toda vez que a gente vem Sempre tem bons resultados aí Tanto na natural Quanto na antena É um pesqueiro muito bom De superfície Vamos tentar um pouquinho mais Agora na superfície Deixar os naturais Um pouquinho de lado Que tá batendo também Vamos tentar mostrar Vários sistemas Pra vocês verem aí Que pega de bastante jeito Para Power Carbon Pessoal Tô usando Cacevadeira Vagalume Carretilha Trunks E boinha boião Coloquei acho que Um palminho e meio Pra baixo E a raçãozinha De banana e mel Da Perto Play É verdade Tem que bater Tem que bater Olha aí O cara falou que era tilapia Não, uma tilapia aqui Tilapia de 5kg Só porque veio a favor Só porque veio a favor né Não, é que veio a favor né É Veio a favor Você pensou que fosse tilapia Eu fisguei rapaziada Veio a favor O peixe não pesou né Só vi que a linha Deu uma abaixadinha Eu falei pros caras Eu falei É tilapia Coltar a mãe Daqui lá E aí mano Tensão 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 total Tensão total Quando a gente vê o peixe né rapaziada Enquanto a gente não vê A gente força A gente Mas se não me engano Eu tô com Não Léo É o Chinuzinho 5 Ah o Morigem Morigem É um azulzinho prata Um azulzinho prata Manda um abraço pro Ale O prata funcionou no dia do lado O prata tá funcionando Isso aqui foi uma dica do Ale Cara A gente foi uma vez No Garça Branca E ele falou isso pra gente Dia nublado Um azulzinho prata Ele vai melhor Ele não soube explicar pra gente Por que Mas que pega Mas pega Aí galera Pensei que eu tava filmando A saída do peixe Estamos na tensão aqui Olha aí Morizinho Os erros acontecem né Um azulzinho pequenininho rapaziada Você já viu Já tá Vai lá pegar seu peixe lá Pode deixar Morizinho Tá gordo Cadê o tapete? Tá ali Nossa que lindo cara Nossa é legal a coloração que ele tá Olha aí rapaziada O motivo Da agonia que eu tava Olha o tamanho do anzol Que bateu Pra quem conhece o verde Sabe que Aqui é duro cara Aí já soltou Mas olha o tamanzinho Por isso que eu tava nessa agonia Nem dá pra ver Nossa essa mão tá tremendo Vamos pesar ele aí Pra vocês verem Pessoal Bora Puxando 25 e 200 Verdão 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 Vou mostrar É Hulk Aí ó Muito show rapaziada Cara eu sonhei com um só mano Mas veio dois Olha aí rapaziada Canseira Canseira Morto Mostrar o menino pra vocês aí Mostra 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 Não vai ter pesca Oi Carlinho Pra água aí ó galera Esse é o espírito da pesca galera Tá frio Entra na água Ajuda o parceiro Que é muito melhor Saiu um peixe grande Todo mundo fica feliz aí ó Do que a gente pensar Em só nós mesmos Solta o rabo Beleza Bora Parabéns mano Valeu Você é louco Top demais Sem fone Chama Pessoal o peixe começou a corresponder bem agora na ceva Fizemos uma cevinha com o cevador Jogamos umas 3 3 copadas com o cevador E aí ele começou a subir Já preparei um chicote curto Que tava respondendo bem rápido Chicote mais ou menos aí 1 metro A treininha boneco aberto aí Aperta o play Vamos sanguinha Futebol vermelha E aí dando resultado Olha Aperta o sol Olha aí pessoal Olha que belo o tambacu cara Redondaço Inteirão Ai Largura dele Peixe forte cara Bonitão Olha aí Olha aí Olha esse porcão Leitão Leitão Isso aí Vamos mandar ele pra água aqui Portando o tapetinho Oi Nossa Acontece normalmente Por conta de Amassar a fisga mesmo E tava com a miçanguinha Jabulane vermelha Futebol Mas esse é o modelinho Essa é a cor que bateu Show de bola Vou colocar mais uma anteninha E bora lá Acompanha o sardinha agora Esse equipamento aí Trai Fala aí Qual que é essa carretilha Tranks Eu conheço esse kit aí Oh bastante Pode ver que eu tô conseguindo tirar fácil Com a mão esquerda Vara Power Carbon Alumes 2 e 40 2 e 40 É galera ó Exemplar de menor porte Mas que já proporcionou uma briga boa Bora pra água Você vai a mais e vê o que a gente mostra pra vocês aí Bora galera Nossa Agora o vento aumentou É doido Mas mesmo assim o peixe tá respondendo na selva Tá bem abafado Por mais que esteja ventando Tá bem quente Aí o peixe tá respondendo legal agora Então estamos aproveitando o embalo Pra mandar a marcha aí nas anteirinhas Manhozinho Como vocês viram aí Do sardinha Nossa Música E aí pessoal, olha o tamanzinho do peixe, a média que tá saindo, excelente, aqui do Boito Pesca. Nossa, olha que peixe bonito galera, o peixe tá redondasso, inteirasso, lindo demais. A argolinha dele aí, show, mais um na anteninha. Não pegou no beijo, mas bateu né, ele subiu pra pegar ela. Vamos lá soltar no tapetinho, e bora atrás de mais. Tá maluco, que gás é esse? Bora lá pessoal, bora atrás de mais e aproveitar que os bichos tão sumindo. Galerinha, mais uma ação na antena pessoal. O peixe tá comendo no copo, no copo. Eu pensei em colocar a câmera ali pra pegar as imagens pra vocês, só que meu, quando tá ventando, fica muito ruim de ver a pegada. Tipo, ele não tá explodindo também, ele só tá tombando o boião. Porque como o chicote tá curto, ele só tá passando assim ó, comendo a ração. E aí ele acaba pegando a anteninha. Olha lá, mais um peixinho bom, forte bom. E aí pessoal, fazer a pesagem, só pra vocês conferirem a média dos peixes que tão saindo aí. Vinte e três, vinte e três setecentos. Nossa. É pessoal, isso daqui é a média do peixe que tá saindo na anteninha. Tá comendo do jeito que eu falei pra vocês, na manha. Ó, belo tambacu, curto, porém gordão, gordão, gordão. Olha aqui embaixo, olha isso aqui, a papona que ele tá, do gordura galera, sensacional. Gordura, músculo. Tambacu, quase vinte e quatro quilos. Peixe que tá saindo aí no EVA. Vocês que gostam de emoção na superfície, também é uma boa opção aqui. Uma boa opção também no Boito Pesca. Vocês viram vários sistemas, boiaguia, fundo, torpedo, boiapão. É isso aí, vem pro Boito Pesca, vem pegar o seu monstro. Chique. Pessoal do céu, vocês não tem base. Acabei de soltar esse tambacu aí dos quase seus vinte e quatro quilos. E arremessei e já bateu outro. Impressionante, ó. O Carlinhos pensou que eu tava até zoando. Galera, vara virote da Lumis. Excelente aí pra pesca de cevadeira. Excelente mesmo. Nossa, peguei uma paixão por ela. Eu gosto bastante também da invocada, mas ultimamente eu só tenho usado a virote. Peguei gosto. E você também, galera, que tá procurando uma carretilha perfil 300, que seja leve, compacta na sua mão, é essa daqui, ó. Outra carretilha também, que eu substituí as minhas carretilhas 300 maiores, por ela ser compacta, ó. Ó como ela fica na mão. Compacta, compacta. Eu tava usando a Tatula 300, só que ela era uma carretilha... Ela era, não, ela é uma carretilha grande, porém fantástica, pessoal, fantástica. Não tô reclamando da qualidade dela. Pelo contrário, foi uma das minhas melhores carretilhas. Uma das melhores que eu já utilizei. Porém, pra minha mão, pra minha mão, ela é grande. Aí eu preferi experimentar essa Squall da Pen, perfil 300. Eu consegui lá com o Kennedy, do Pescar em Porta. E aí eu me adaptei muito melhor, carretilha bem mais leve, uma boa capacidade de linha, compacta, manivela, pegada legal. Então, vale a pena. Estudem aí, antes de vocês adquirirem uma perfil 300. Dá uma... troca uma ideia com o Kennedy, lá do Pescar em Porta, pra ele trazer pra vocês, que é top. Novo. É, pessoal, olha que belo tambacu. Brancão, brancão, brancão. Olha a gordura desse peixe. Fantástico. Isso aí, galera. Mais um peixe na anteninha, do jeito que vocês gostam. Bora lá, soltura. Lindo demais o peixe, viu? Parabéns. Show. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma pescaria, dessa vez no Pesqueiro Boito Pesca. Espero que vocês tenham gostado. Muito peixe pra vocês, muito peixe bom na ponta da linha. Então, vocês puderam ter uma noção de como está o pesqueiro nessa volta de temporada. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like pra gente, se inscreva em nosso canal, faça seu comentário. Se tiver alguma dúvida, eu vou deixar aqui pra vocês dois vídeos, pra que vocês continuem aqui no canal Aperto Play. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O que é o que é o que é?